Eu vou rifar meu coração Ou fazer leilão Ou vender a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Ou vender o aquém Dermais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vender o aquém Dermais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração 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 Obrigado.